Chegou a hora da sua participação aqui no SP Record, é o quadro Você no SP, a gente volta então a falar com o Rafael Pasquim. Quais são os destaques de hoje, Pasquim? Flávia, a gente começa com a participação do Guilherme. Um aninho, e olha aí, tá saboreando uma deliciosa manga, tá se lambuzando com essa manga. Vamos ouvir um pouquinho a reação do Guilherme? Caiu. Olha que coisa boa, né? Os pais do Guilherme, a Luciane e o Silvio fizeram esse vídeo, eles são de Santa Rosa de Viterbo e mandaram aqui pra gente. Uma fofura esse Guilherme, simpatia. A Janaine, de Américo Brasiliense, registrou essa belíssima flor, né, que é chamada Coroa Imperial. É bem diferente, tá bem bonita, viu Janaine? Janaine, desculpe. Agora é a vez da... É uma bandana com o símbolo aí da Record TV, nossa logomarca. A gente agradece essa homenagem, viu Maia? O que produz essas participações muito bacanas da Maia aqui no Você no SP é a Glaucia de Mococa. E tem registro, é o Pavão, passeando em um clube de Franca. O Júnior Costa estava caminhando ali pelo clube e fez aí esse registro, fez essa caminhada junto com o Pavão. Ficou bem encantado aí com esse passeio. E a última participação de hoje é do Caire de Araraquara. Ele tem um pardal de estimação. O Caire contou pra gente que o pardal tem até nome, chama bebê. Ele caiu do ninho. E aí o Caire adotou esse passarinho, cuidou dele. O Caire disse também pra gente que o pardal vive solto. Faz voos, né, e sempre volta pra casa. Então quer dizer que ele sai, dá uma voltinha e volta pra casa. Essa relação de muita amizade que a gente tá vendo aí nesse vídeo já dura nove meses. Muito bacana. Publique seus vídeos nas redes sociais em modo público e marque a nossa hashtag Você no SP. Se você não tem rede social, mande seu vídeo aqui pro WhatsApp da Record TV Interior. O número tá aí no vídeo. É o 16993054405. Se você também quiser rever essas participações, basta acessar o YouTube e buscar pelo nome Você no SP. Ou ainda buscar lá na busca do YouTube, só digitar Record TV Interior SP. Chico, Flávia. Obrigada, Pascuim. Sempre muito interessante as participações. Seu áudio picotou um pouco em alguns momentos, mas deu pra gente acompanhar a participação do pessoal de casa. Eu acho que a gente vai ter que dar uma satisfação aqui pra Maia, né, que foi onde o áudio ficou mais interrompido. Eu vou pedir pra gente ver novamente aí, na câmera geral, por favor, né, a imagem da Maia aí, né, que ela botou uma bandana, usando um lenço e uma bandana, com um símbolo da Record. Então vai aí o nosso agradecimento à dona da Maia, que sempre manda imagens pra gente aí, né, e obrigado pela homenagem, Maia. A Maia é a nossa telespectadora mais fiel. Tá feito o registro. Obrigada, Pascuim. Até amanhã.